Explorando o Mundo dos Macacos, Vida e Curiosidades Olá pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal! Hoje, vamos explorar o fascinante Mundo dos Macacos, uma das espécies mais incríveis que compartilha nosso planeta. Vamos aprender como eles vivem, se comunicam e algumas curiosidades surpreendentes sobre esses primatas inteligentes. Então, fiquem ligados para descobrir mais sobre esses parentes próximos da nossa árvore genealógica. Habitat e Distribuição Os macacos são encontrados em diversos cantos do mundo, desde as florestas tropicais da América do Sul e África até as selvas asiáticas. Suas adaptações impressionantes permitem que vivam em ambientes que variam desde montanhas geladas até selvas quentes e úmidas. Comportamento Social Uma das características mais marcantes dos macacos é o seu comportamento social. Eles vivem em grupos, chamados de tropas ou bandos, que variam em tamanho, desde algumas dezenas até centenas de indivíduos, dependendo da espécie. Essa vida em grupo ajuda na proteção contra predadores e no compartilhamento de recursos, como alimentos e abrigo. Comunicação e inteligência Os macacos são incrivelmente inteligentes e têm sistemas complexos de comunicação. Eles usam vocalizações, gestos e expressões faciais para se comunicar uns com os outros. Além disso, são conhecidos por usar ferramentas, como pedras para quebrar nozes ou galhos para pescar insetos, demonstrando sua capacidade de resolver problemas. Dieta variada A dieta dos macacos é diversificada e depende da espécie e do ambiente em que vivem. Alguns macacos são frugívoros, se alimentando principalmente de frutas, enquanto outros são mais onívoros, incluindo folhas, insetos e pequenos vertebrados em sua dieta. Essa flexibilidade dietética é uma das razões pelas quais eles são tão bem-sucedidos em uma variedade de habitats. Curiosidades surpreendentes Os macacos são parentes próximos dos seres humanos, compartilhando cerca de 98% do nosso DNA. Algumas espécies de macacos, como o orangotango, estão em perigo de extinção devido à destruição de seus habitats. Os macacos são conhecidos por mostrar afeto, como abraços e carícias, dentro de seus grupos sociais. Algumas espécies, como o macaco-aranha, são conhecidas por suas habilidades acrobáticas, saltando de árvore em árvore. Macacos têm uma visão aprimorada, o que os ajuda a encontrar alimentos e detectar predadores. E assim concluímos nossa jornada pelo mundo dos macacos. Até a próxima!